Estamos de volta com o Banjo de Entrevista, hoje conversando sobre a fórmula do voto, uma pesquisa sobre o que o eleitor leva em consideração na hora de votar. E o nosso entrevistado é o analista em inteligência emocional Osmar Bria. Então aqui nós estamos com o livro do Osmar, que é a fórmula do voto vence a eleição com a inteligência emocional. A gente vai abordar um pouco mais essa questão da inteligência emocional, mas eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência, porque você se candidatou também, não foi? Lá em 2008. A fórmula do voto nasceu na realidade em 2008. Como a maioria da história do brasileiro, a vitória vem a partir de uma derrota. E eu não sou diferente de ninguém, eu tive uma derrota bem sofrida. Quem já foi candidato e perdeu a eleição sabe do que eu estou falando. Quando a eleição, quando acaba a apuração dos votos, a sensação que você tem é de um atropelamento, é como se você tivesse sido atropelado por um caminhão. Eu vou contar isso rapidamente, porque é uma história que eu acho que vai ter tanta gente que vai se identificar. Eu fui candidato em 2008. Lá no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, na minha cidade, em Niterói. Enfim, um amigo, agente político, agente público importante, cismou que eu tinha que ser candidato, né? Quase que foi uma ordem, porque, na verdade, eu trabalhava lá com ele. Ele falou, você vai ser candidato. Eu falei, então, tá bom. E eu falei, mas eu não sei o que fazer. Porque é o que acontece com o homem comum, que quer simplesmente ser candidato, imbuído do espírito de fazer alguma coisa por alguém. E é esse que a fórmula do voto quer resgatar. Esse era eu. E eu perguntei, mas como eu faço? Ele falou, não, rapaz, isso aí é sola de sapato. Vou te apresentar algumas lideranças e, na hora certa, vou te dar um dinheirinho. Eu falei, ops, é assim? Então, beleza, sola de sapato eu tenho. Falo bem. Então, vamos à luta. Se você vai me ajudar, eu ouvi dizer que a eleição só ganha com muito dinheiro. E eu fiz exatamente isso. Ninguém andou mais do que eu. Ninguém falou mais do que eu. E eu estou esperando o dinheirinho até hoje. Então, o que aconteceu, Renata? No dia, não me lembro qual foi o dia exato de outubro, foi em 2008. Eu sei que no dia eu saí de manhã, sem saber muito o que fazer. Entrei no meu carro desgovernado, tive uma péssima noite. Comecei a andar pelas ruas da cidade, observei muito papel na rua, muita gente na boca das escolas. A famosa boca diurna. A famosa boca diurna. Que na época era liberada, ou não? Você lembra? Não, não era liberada. Não era liberada. Mas, digamos, não havia uma fiscalização tão violenta. E eu fiquei assustado com aquilo tudo. E não via ninguém meu. Em determinado momento, eu fui votar à tarde e encontrei uma pessoa distribuindo os papeizinhos. E era uma pessoa que, durante a campanha, era uma das tais lideranças que estavam comigo. E eu fiquei feliz, né? Eu falei, puxa vida, logo na hora de eu votar, encontrei alguém que estava comigo. Fiquei feliz com isso. E quando eu fui me aproximando, eu observei que ele entregou um papel a alguém e não me viu, graças a Deus. E a pessoa veio passando, passou ao meu lado e quando eu olhei para o papel... Não era o seu papel. Então, eu pensei assim, caramba. Mas eu olhava sempre o meu telefonezinho celular, que não é o smartphone de hoje, e ficava olhando e pensava, fulano de tal, esse vai me dar 50 votos, 100 votos e por aí. Eu sempre tinha três... E uma expectativa grande, né? Expectativa de dois a três mil votos, que era o suficiente para eu ganhar a eleição. E eu sempre ficava tranquilo com isso. Bom, chegou o momento de eu sentar na frente da televisão. Televisão, não, né? Que na época a apuração ainda era no computador. E não tinha ainda notebook, era aquele desktop, que chama, né? E eu fiquei lá sentado olhando para a tela do computador e esperando a apuração dos votos. Churrasquinho do lado de fora. Comemorar. Para comemorar a vitória. Tinha lá umas 10 ou 15 pessoas e eu estou lá olhando para a tela do computador. Quando sai a primeira parcial, eu observei que algo havia de errado. E eu aparecia com cento e poucos votos. O problema é que o primeiro lugar já estava com mais de mil. Eu falei, uai. Diferença muito grande, né? E aí eu pensei assim, não, mas não abriram ainda o meu lugar, né? O meu reciclamento, que chamamos, curral eleitoral, enfim. Vai acontecer. De repente vai dar uma explosão. Renata abriu a primeira, a segunda, a terceira e finalizou. E eu olhando para a tela e a posição... Eu estou naquela tela aí? É, na três. Na três, né? Foi bem assim, ó, a minha cara, ó. Observa como é que você vai caindo. Você vai ficando assim. Aí você para. Nesse momento, Renata, é um momento que você se esvazia. É como se não existisse você mesmo dentro de você mesmo. Você não consegue nem reagir. Eu tive 627 votos. Aí você busca a explicação para aquilo. E a primeira explicação que vem, qual é? A urna eletrônica é roubada. E aí com aquilo você... E depois você pensa o seguinte, fui traído. E aí depois você olha para a porta do quarto e percebe que você tem que sair do quarto. Encarar, né? A realidade. Encarar a realidade. E aí você abre a porta e encontra as pessoas. E cada pessoa que você olha, você tem o sentido de que foi traído. A primeira poltrona que eu vi do lado de fora, eu sentei e não me pergunte mais nada. A próxima lembrança que me vem é uma semana depois, eu parado num sinal. Falei com você isso antes do programa, né? Eu parado num sinal, parou uma pessoa do meu lado, começou a tocar a buzina. O adesivo ainda estava lá no meu carro, porque eu não tive nem força para colocar o adesivo. Uma semana depois. E ela gritou, Osmar, 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 você foi candidato e não me falou nada. Aí eu percebi, meu Deus do céu, eu fiz tudo errado. Não é nada disso. E aí eu comecei, em 2008, a me perguntar assim, agora eu já sei como é que perde a eleição. Como é que faz para ganhar? Esse know-how eu já tenho. Como é que faz para ganhar, né? E comecei os meus estudos, então, nesse sentido. Como é que eu ganho a eleição? E sabe o que eu acho muito interessante você trazer esse seu exemplo? Porque isso serve para a nossa vida como um todo, né? Porque a vida, ela é feita de quedas, de frustrações. E a gente tem que aprender a tirar o melhor proveito daquela situação, que foi o que você fez. E agora você, enfim, é coaching, você dá palestras, enfim, para vários políticos. A gente tem aqui, por meio dessa sua fórmula, vários políticos angariaram votos e tal, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, é esse o sentido da vida. Porque cair, a gente vai cair, né? Agora, a questão é, o que você vai fazer para você se reerguer? Verdade. Você falou bem. Você imagina que se eu ganhasse a eleição, eu não sei o que seria da minha vida, não é? Mas eu tenho uma única certeza. Esse momento, agora, ele não existiria. Eu não te conheceria, você não me conheceria. E eu não teria a oportunidade aqui, nesse momento, de passar para um sem número de telespectadores, essa minha experiência. E, realmente, com isso, tentar mudar o Brasil. O que, provavelmente, com o meu mandatozinho de vereador lá, eu não conseguiria. Não conseguiria fazer a diferença. Não é? Então, é celebrar, celebrar o momento, agradecer a tudo que nos trouxe até aqui e perceber que o futuro vai acontecer a partir do que nós fizermos agora. Não é? Então, esse momento, para mim, é o que há de mais importante. E, mais uma vez, agradeço a você. Ah, imagina. Prazer enorme. A gente poder falar com tanta gente, mostrar para tanta gente essa experiência. Existe a fórmula do voto? Existe a fórmula do voto. Qual é a fórmula do voto? A fórmula do voto, anota aí. É ajuste comportamental, mais marketing de relacionamento, mais gerenciamento de relacionamento, mais estratégia eleitoral eficaz. Essa é a fórmula do voto. Então, a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Ótimo. A gente lembra que esse programa, ele é gravado, mas você também pode participar com comentários e sugestões de entrevistas. Anote nosso telefone, 99976-9204. E agora a gente faz mais um breve intervalo, é bem rápido. Não saia daí, porque a gente vai esperar você. E agora a gente vai esperar você.